Meu nome é Ivanildo e eu queria saber quanto tempo demora para se tornar um MEI e se existe algum custo. Ivanildo, é muito rápido. Em 15 minutinhos você consegue fazer sua inscrição com poucos documentos, seu CPF e você não paga nada para se inscrever. Na verdade você passa a ter uma contribuição mensal em torno de 53 reais fixo e você também tem uma série de benefícios a partir daí. Não paga para inscrever, apenas uma contribuição mensal.